Santana do Cariri, estamos aqui de boa, hoje de onde para hoje deu chuvinha aqui de 160 milímetros, o riacho e o rio estão todos cheios, está começando a chuva aqui em Santana do Cariri, aí para vocês aí do grupo, chuva no sertão, estamos aqui de boa só para ser nesse momento lindo, natureza.